Oi, amores! Tudo certo? Voltei com mais um novo vídeo pra vocês. Hoje não é vídeo de resenha capilar, hoje é vídeo de compinhas da Shein. Shein, Shein, não sei, gente, esse site chinês que tá o maior sucesso, a maior bomba. Na internet, todo mundo, toda blogueira, toda blogueira faz vídeo comprando roupa de tararatererê. Eu comprei duas peças de roupa só nesse site. O short eu comprei errado, a camisa deu certo. O short foi pra loucou certo. Porém, eu fiz uma compra de case também para iPhone. Gente, capinhas para iPhone, eu acho que eu tava com algum problema psicológico, porque eu comprei várias capinhas. Eu comprei ao todo 12 capinhas. Sendo que uma eu comprei errado, era pra eu ter colocado que ela era pra 8 Plus, porque no site você vai lá comprar, aí tem as capinhas dos modelos e tem os babados de fone dos celulares. E assim você coloca, né, a opção do aparelho, do modelo. Tem Samsung, iPhone, tararatererê. Aí tem 7 barra 8, que é o mesmo design. E tem o 7 barra 8P, que é Plus. E eu coloquei nesse, eu não apertei no Play Plus e veio a capinha menorzinha do 8 normal. E eu dei a minha irmã pra ver se entrava no aparelho dela. Entendeu? Então, se é babado. Mas antes de continuar com o vídeo, antes de continuar mostrando as capinhas, tá chegando aqui no canal Faz O Que? Se inscreve e ativa as notificações, porque sempre que eu postar novos vídeos, o YouTube vai te avisar que tem sempre vídeo bafônica, sempre vídeo do abalo. Já chega sentando o dedo no like do amor pra fortalecer a nossa amizade. Comenta aqui abaixo. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e amigas, que eu ficarei extremamente agradecido. Me segue no Instagram, arroba Denison Diamond. Vamos até nessa relação, roda a vinheta! Então, amor, eu só lembrando que aqui embaixo tem um botão com o nome de inscrever. Se esse botão estiver vermelho é porque você não tá inscrito, nem inscrito nesse canal. Se inscreve e vem fazer parte da família Diamond. E se você chegou até esse canal por conta dos vídeos de comprinhas da Shein, gente, nosso canal aqui, nossa família é um canal onde eu falo assuntos de beleza, certo? Como, por exemplo, resenha de produtos de cabelo e maquiagem, mais produtos de cabelo. Então, se você tá chegando por aqui, que vai ter de paraquedas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Gente, vamos lá, as comprinhas, né? Foram várias cases, várias cases. E só assim, eu não vou lembrar dos valores aqui atuais pra vocês, tá? Porém, é muito barato. É muito barato mesmo. Gente, essas capinhas aqui, essas cases, não chegam nem a R$10,00, gente. E aqui, por exemplo, você compra essa capinha, for comprar essa capinha no centro da cidade, é R$40,00. Se você for no shopping, é R$50,00, R$60,00, R$70,00. Então, assim, eu entendo que no shopping tem tudo uma questão, porque paga o aluguel, paga não sei o que, tal, tal. Mas a última vez que eu fui no centro, há muito tempo atrás, eu comprei uma capinha lá por R$40,00. E eu comprei essa capinha aqui, linda, pronto. Eu comprei uma parecida com essa, transparentezinha. Deixa eu mostrar isso pra vocês. Bem parecida com essa, assim, olha. Transparentezinha. Bem parecida mesmo. Parecidíssima. Foi R$40,00 no Carrefour da Torre. Eu fui com a minha amiga lá. Faz um bom tempo mesmo e é parecida com a qual que eu comprei. E foi R$40,00. E essa aqui me custou R$9,01, gente. Inclusive, eu comprei duas dessas. Uma pilazinha e uma rosê. Então, assim, gente, vale super, hiper, mega a pena. Se você não quiser comprar sozinho, sei lá, faz um mutirão aí com seus amigos e entra. E lembrando que é no site SheinBR, tá? É no site SheinBR, porque tem o Internacional e tem o BR. Quer dizer, o site é Internacional. É a machinha que manda pro Brasil, que é o BR, tá? E, assim, a mais baratinha foi essa aqui, que é linda. Acho que é a que eu mais amo. Essa aqui, ela me custou R$4,00. R$4,00 e alguns centavos. Ela é bem, assim, molinha, tá? Fofinha, fluorescente. Então, dá pra ter pegado outras cores. Verde, azul, todas as cores. Porque foi muito baratinho. Foi R$4,00 e alguns centavos. E a máscara, tá? A máscara foi essa aqui, olha. A máscara foi essa aqui, que é a maiorzinha. Que tem o formato de garrafa. Que é Boy Tears. Lá em uma dos garotos. Os garotos. É babado. Essa aqui foi a máscara. Foi R$24,00, eu acho. Mas as outras ficaram em torno, na verdade, de R$4,00, certo? Varia de R$4,00 a R$10,00. A máscara foi essa aqui. Então, amores, eu vou deixar agora vocês com os takes, mostrando a capinha bonitinha. Detalhe, se é resistente, se não é, tarará, tererê, beleza? Fiquem agora com o close das capinhas. Então, amores, o babado é grande, gente. A minha capinha atual, que eu tô usando, é essa aqui, tá? E essa capinha, com isso aqui, pra colocar o dedo, ela é muito boa, porque dá segurança pra você gravar stories, essas coisas, tá? Se eu colocar até dois dedos, assim, segura. Então, é bem tranquila. E eu tô curtindo muito. Já vou querer comprar mais casesinhas, assim, com esse negócio. Deixa eu tirar aqui pra gente começar a experimentar as capinhas, tá? E assim, gente. Ela vem assim, tá? Só vou deixar essa aqui pra vocês verem como é que ela vem, as capinhas, as cases. Eu vou abrir essas, as outras eu já vou mostrar, assim, isso aqui, tá? Então, é só você abrir aqui e tirar, certo? Ela vem com essa esponjinha aqui. E essa capinha aqui, eu confesso que era a mais bonita no site, né? Mas vamos ver. Olha, tem um papelzinho também aqui. Ai, gente, eu não acredito. Ah, não. Eu pensei que esse aqui... Ah, sim. Eu pensei que esse aqui era, tá vendo? Era coisado, né? Aí, gente, quando você coloca aqui no celular, né? Vamos lá. Antes de colocar no celular. Ela é molinha, tá? É uma capinha bem molinha. Certamente, depois disso aqui, vai oxidar as laterais, que é bem transparentezinha. Depois vai ficar meio amarelada como a maioria fica. E ela é assim, olha. Tá vendo? É assim que fica a capinha. Fica bonita, né? É bem bonita ela. Ela é lisinha, tá? Bem lisinha mesmo. E ela... As laterais ficam bem todas cobertas pela case. E ela é transparente, tá vendo? Gostei dessa aqui. Super gostei. Apesar que eu tô viciado. Tô sentindo falta da coisinha de prender o dedo aqui. Amores, a próxima case é essa aqui. É a OK OK. Também é muito fofinha. Deixa eu tirar aqui a esponjinha, tá? Ai, essa esponja. Como ela é linda. Linda, linda, linda. O material também é mais durinho dessa, tá? Vamos aplicar aqui. Ela cobre bem também do lateral do aparelho, tá vendo? Ai, ficou uma gracinha. Acredito que esse branquinho vai ficar logo podre. Mas é a princípio. Olha que lindo. Fica lindo, lindo, lindo esse. Eu gostei bastante desse. Vamos para a próxima. A próxima é uma das que eu queria ver muito como ia ficar. E eu não sei como é que eu vou usar. Fazer pra usar essa próxima. Porque, nossa. É essa aqui, olha. A Boy Tears. Lágrima dos Garotos. Casey Dolls. Olha como ela é, tá? É linda essa. Enorme também, por sinal. Ela é bem molinha, tá? Bem molinha mesmo. Super, hiper, mega molinha. Ela copla todo o aparelho, tá vendo? Todo mesmo. E fica assim. Eu achei linda. Porém, enorme. Enorme, enorme, enorme. Porque tem essa parte aqui, tá vendo? Mas ela é fofinha. Fofinha, fofinha, fofinha. Amei. Pra onde eu vou com essa Casey? Me digam. Não sei. Mas ela é linda. Linda, linda, linda. Próxima Casey. Vamos lá, gente. Próxima Casey. Uma das minhas preferidas. Que é essa aqui. Que foi a mais baratinha de todas. Deixa eu aditar aqui. Que foi essa aqui. Que foi a mais baratinha de todas. Que custou... R$4,00 e alguns centavos, tá? Essa aqui é linda, linda, linda. Olha como ela é. Ela é transparente, fluorescente, tá? E ela é assim, material. E ela fica linda. Olha que eu nem gosto muito de coisa. Eu muito choguei. Mas essa aqui ficou perfeita. Perfeita. Tô tentando deixar a luz com a cor mais natural possível. Pra captar bem a cor real das capinhas, tá? Ai, fica muito fofa. Muito fofa mesmo essa. Fofinha essa. Amei, amei, amei. Amei essa Casey aqui. Amei de coração. Próxima Casey. Eu achei ela mais bonita. Foi essa aqui, tá? Eu achei ela tão linda no... No site, mas ao vivo, eu não achei tanto. Tipo, mais ou menos. Essa aqui, pra mim, ainda continua sendo mais bonita. Vai ficar assim, tá vendo? As bordinhas são transparentes. Gostei, mas não amei, tá? Aquela coisa. Eu gostei, mas não amei. Mas, enfim. É babado. Gente, a próxima é essa capinha aqui, que eu achei muito linda no site, tá? Que ela é esse rosê aqui. Deixa eu ver esse aqui. É um rosê transparente, tá? E eu comprei duas. Comprei uma rosê e uma lilásinha. Eu não sei porque eu comprei duas. Eu devia ter comprado só uma. Mas, enfim, né? Vamos lá. Ela fica assim, olha. Será que ela vai entrar? Vai. Entrou. Tá vendo? Fica charmoso, né? O fundo todo transparente. Aqui fica bem certinho, olha. Fica lindo, olha. Fica assim, com... Com essa rosê. Tá muito bonita. Próxima é uma bem basicona, que parece, inclusive, com a minha. Parece muito com essa. A diferença é porque essa aqui tem uma coisinha e essa aqui não tem, tá? É muito parecida. Tá vendo? Ela é bem parecida. O bom dessa aqui, olha, é que ela é bem durinha, tá? Bem durinha mesmo. Aqui também é um material mais duro. Então, assim, pra queda, esse aqui eu acho que protege mais que esse, por exemplo, que é mais molinho, tá? Esse aqui protege bem mais. Aí eu acredito, né? As vozes na minha cabeça dizem que essa aqui, ela é mais resistente à prote... É, na questão de proteger de queda e tarará. Principalmente as laterais, que é bem durinha. E fica um charme também, que fica fosco. Essa aqui é bem transparentona. Essa aqui, ela já é fosca, tá vendo? É uma cor fosca. E fica linda também. Com as... Os detalhezinhos em verde limão. Lindinha, lindinha, lindinha. Essa casezinha aqui é uma case transparente, que não tem muita coisa, né? Transparente. E essa outra aqui, no site, eu acho que é a coisa mais linda. E quando chegou, eu não gostei. Que parece um CD. No site, eu achei... Ai, que massa. Mas, hum, quando chegou, eu... É, né? É isso mesmo. Então, eu não amei tanto essa aqui também, não. Ao vivo, não, tá? Deixa eu colocar aqui pra vocês. Até agora, até o momento. Essa aqui é a minha favorita. Essa, ok, ok. E essa aqui, por conta da resistência, tá? Deixa eu tirar... Mentira, esse papelzinho ainda sai. Pode ficar... Ah, esse aqui sai, olha. Aí pode usar transparente e pode usar com isso aqui. Ah, eu não gostei dessa aqui muito, não, tá? Sendo bem sincero com vocês. Essa do CD, eu não gostei muito, não. É, não é horrível, mas também, sei lá, não... Não é, não é, não é, não é, não, tá? Não achei babadeira. Eu dei essa aqui pra vocês verem ela sozinha, né? Ela brilhar sozinha. Eu não achei ela tão bonita, não. Essa do... No site era linda, mas aqui ao vivo, ela... Ai, amores, foram essas capinhas. Essa aqui eu comprei errada e dei pra minha irmã ver se ela consegue encaixar no celular dela. Então, amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês queiram que eu mostre umas comprinhas da Shein, como, por exemplo, roupa. Eu comprei algumas roupas. Se vocês quiserem que eu faça vídeo mostrando, provando, tarará, tarará, comente aí aqui abaixo. Se vocês curtem esse tipo de vídeo. Afinal de contas, nosso canal é um canal de moda, mas beleza, comprinha, consumo, enfim... Tá tudo ali meio perto, meio próximo, então é isso. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, comentem aqui. Outra coisa, gente, assim, eu não fui taxado em relação a tempo. Chegou rápido, porque eu comprei no dia 13 ou 14 de abril e chegou no dia 16 de maio, tá? Chegou, inclusive, no domingo. Quando eu vi, chegou a notificação do site no meu celular, no aplicativo, que tinha sido pré-entrega. Eu fiz dois no domingo, eu tava aqui fazendo cabelo. Eu acho que não vai chegar hoje, não. Eu acho que esse negócio vai chegar, sei lá, segundo ou três. Isso aí chegou no domingo, eu fiquei impressionado. E, assim, o tempo que eles tinham dado, que era dia 24 ou 25, chegou antes. Então, assim, chegou, né? Chegou, não demorou muito, eu não fui taxado. A minha sobrinha, que é a última compra que ela fez agora, ela comprou muita roupa, aí ela foi taxada. Ela pagou, né? Passou o cartão e liberou, tá chegando. Mas eu não fui taxado, porque eu não comprei muita coisa. E chegou super embalado, não veio nada quebrado, não veio nada. Só uma capinha que foi errada, porque eu que fiz a compra errada. Então, amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo enorme, fique com Deus. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.